Música Bem vindos a mais Chocado Presto e no programa de hoje eu vou falar sobre Arqueiro Verde de Renascimento primeiro encadernado dessa nova nova série do DC Renascimento que a Panini está lançando são as cinco primeiras edições da mensal mais a Winero Rebirth fechando o primeiro arco desse retorno do personagem bem esse renascimento quem está acompanhando pelo menos com notícias sabe que alguns personagens foram bastante modificados outros outros menos mas a ideia era que todos pelo menos mudassem o tom das histórias tentando resgatar aqueles algumas ideias pré pré 952 Superman e Melhor Maravilha foram um dos que mais foram afetados enquanto Lanterna Verde e o mesmo Batman eles não sofreram tanta alteração pelo menos não alteração cronológica o Arqueiro Verde é um que ficou no meio termo ele não o Oliver Queen que a gente tem aqui na história é o mesmo dos dos Novos 52 desses últimos seis, sete anos de da DC só que eles foram resgatar a ideia algumas ideias anteriores principalmente a fase do Mike Grill lá para os anos final dos anos 90 início dos final dos anos 80 início dos anos 90 que eu cheguei a falar aqui se não me engano foi no primeiro vídeo eu vou deixar o link aqui embaixo mas que que era a ideia naquela época foi transformar levar o Oliver sair de Star City sair dessa dessas histórias mais mais super heróicas e trazer ele transformar ele num personagem mais mais pé no chão ele muda para Seato é uma fase que ele está junto também com a com a Canário Negro ele vai se envolver com o tráfico de drogas tráfico de corpos prostituição são histórias bem interessantes mais adultas estuando do do universo do do universo normal da DC quase e é bem naquele período quase uma vertigo do Arqueiro Verde durou bastante acho que setenta setenta e poucas edições até mudar os autores ele voltar para o universo DC tradicional mas foi uma marca marcou ele bastante marcou a personalidade dele principalmente e aqui esse cavanhaque daquela época ou mesma roupa bem aqui o Benjamin Percy que é o o roteirista ele tenta recriar aquela aquela época do Michael e Gril só que de forma bem mais bem mais rasa né acaba se transformando bem mais infantil o plot principal envolve o tráfico de corpos humanos principalmente de mendigos que estão pelas ruas seria um tema bastante bastante pesado que daria para tratar com bastante profundidade mas ele só tem ele só aparece aqui para causar aquela impressão de vamos fazer uma crítica social e no fim é uma crítica social tão chapa branca tão censura livre que ela passa completamente despercebida aí numa dessa a Diná que foi colocada aqui eles é um eles estão retomando nessa parceria nesse caso os personagens eles se conhecem de longe mas nunca tiveram um envolvimento que vão começar até a partir dessa edição e aí a gente tem o Oliver fazendo no início pelo menos das histórias fazendo suas intervenções sociais que ele acha que está fazendo bem para a população e a Diná sempre questionando qual é o papel dele que ele está sendo hipócrita na verdade é uma relação interessante da Canário Negro sempre fazendo a contraposição do que o Oliver Queen está fazendo só que ela fica fazendo aquele discurso que enquanto o Arqueiro Verde ele fica falando que está querendo lutar pelas liberdades ele vive em cima de um numa numa cobertura como se as pessoas pobres vivem nas ruas ele vai lá ajudar elas e depois volta para sua torre de marfim existe uma crítica interessante nisso mas isso não é aprofundado e acaba ficando o parece que quer deslegitimizar esse discurso social do Oliver e aí acaba não fazendo nenhuma coisa nem outra e tornando a história de certa forma bem infantil e boba a arte é de dois dois desenhistas principalmente o Otto Schmidt nas duas primeiras edições com esse traço mais quadrado mais caricato mais cartunizado e depois o Rua Ferreira ele toma a arte ela muda consideravelmente eu gostei mais dessa arte do do Ferreira que vem depois ela tende mais para um para uma arte realista também fazendo um paralelo com a fase do Mike Grell e ficou eu acho que ficou bem mais legal até o não sei se essa arte contribuiu para o roteiro ficar um pouquinho mais mais denso do que o início da história bem é uma fase não tão não tão interessante do Arquivo Verde achei ela até meio fraquinha ela perde para o que o Jeff Lemire fez durante os 952 embora o que o Jeff Lemire fez durante os 952 distoou completamente do que é o Oliver Queen que a gente conhece isso aqui é muito mais próximo ao Arqueiro Verde mas você fica mais enquanto isso aqui é mais próximo do Arqueiro Verde pré pré 952 ele também é muito mais leve porque ele quer atingir uma quer atingir um público acho que agradar o público antigo mas agradar o público que assiste o seriado tem por exemplo o Deagle voltando que é um personagem da série mas que foi inserido nos quadrinhos durante os 952 então tentando fazer esse meio do caminho de de tudo ele acaba ficando no meio do caminho de uma boa história e agrada quem gosta do personagem eu vou continuar acompanhando eu fiquei curioso de ver para onde que caminho que ele vai tomar mas não é uma das melhores fases que o Arqueiro Verde já teve espero que ela que ela melhore eu espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal comentem aqui o que vocês acharam do Arqueiro Verde do o que vocês acham do personagem na série nos quadrinhos nesses diversos momentos que o personagem já teve e assistam o primeiro vídeo que eu fiz dessa fase do Mike Grell que eu acho bem mais interessante mesmo que vai estar linkado eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição e a gente se vê no próximo vídeo bons quadrinhos no próximo vídeo do